O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta sexta-feira a Israel que evite uma catástrofe humanitária. A declaração veio após o exército israelense ordenar que mais de um milhão de pessoas deixassem o norte de Gaza. Após dias de ataques aéreos, as forças de defesa israelenses ordenaram que os palestinos na cidade de Gaza e seus arredores se deslocassem para o sul do território. Mover mais de um milhão de pessoas através de uma zona de guerra densamente povoada para um lugar sem comida, água ou acomodação, quando todo o território está sitiado, é extremamente perigoso e, em alguns casos, simplesmente não é possível. O diplomata português destacou ainda que o sistema de saúde local está à beira de um colapso, bem como os necrotérios, destacando que houve 34 ataques a instalações de saúde nos últimos dias. Precisamos de acesso humanitário em toda a faixa de Gaza, para que possamos levar combustível, comida e água a todos os necessitados. Até as guerras têm regras. O direito internacional humanitário e os direitos humanos devem ser respeitados e mantidos. Os civis devem ser protegidos e também nunca usados como escudos. Mais cedo, o porta-voz de Guterres, Estefane Dujarriq, lamentou a morte do jornalista da Reuters, Issam Abdallah, morto enquanto cobria bombardeios no sul do Líbano, perto da fronteira com Israel. Outros seis profissionais da AFP, Reuters e Al Jazeera, ficaram feridos no episódio, registrado perto da aldeia de Alma Al-Shaab. Uma fonte da segurança libanesa informou um bombardeio israelense após membros de uma organização palestina tentarem entrar em Israel pelo Líbano.